Governo de Rússia, Secretaria de Estado, Ambiente, onde equipa sexta-feira a inspeção para a companhia, rende plástico, não produz plástico. E a inspeção negovar o decídio para provisório, companhia e atividade, também indícios, serem atividades. Também indícios contra a lei número de trono de sincrito para o número de anulo, com a eliminação plástico e o país. Antes, negovar o Lússia, direção do meio ambiente, foi uma carta para a companhia, atualmente produz plástico, mas, em realidade, a companhia continua a produzir plástico. Secretário de Estado, Ambiente, Demetrio Amaral-Rateten, governo ralou a inspeção da rua, não notifica onde a companhia refere, mas a companhia continua a cumprir regulamento. Também negovar o decídio para provisório, atividade, companhia, não se retoqueixa formal para o Ministério Público. Rodiprocessa, ter dali a justiça. Esquadra Dom Aleixo Ninen, a mim ralou a inspeção unida, a inspeção unida é baseada no decreto de lei, eliminação, importação, produção, saco plástico de uso único. É uma empresa que rende plástico sem licença ambiental. Lá é a licença ambiental. A mim ralou a notificação e a queda de junho, 23 de junho, 22 de junho de 2020. Sira, nem moço, a minha fatina atu ralou o processo ruma e o rin. A mim ralou a inspeção unida é baseada no decreto de lei, e sira a operação. E agora é baseada no decreto de lei, e material para o plástico. E o decreto de lei é baseada no plástico, eliminação, produção, importação, distribuição, saco plástico de uso único, empresa, contra lei. Decreto de lei número 37 de 2020. Trabalhador Damião Pereira sente preocupado, tamba o decisão, suspensão, foi impacto baseada no Moris. Tamba além de sira lá com ser no serviço, lá com o salário cada fulano, ato sustenta Moris Família. Damião Rateten, salário mensal para cada trabalhador, dólar atos idas, não desce lima, mas que sira o serviço, o silarão segunda, todo sábado. Damião Rateten, salário mensal para cada trabalhador, dólar atos idas, não desce lima, 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 não desce lima. Damião Rateten, salário mensal para cada trabalhador, não desce lima, 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 não desce lima. Razão companhia sira lá cima o porcento nem nulo. Relaciona o assunto, né, jemen tenta confirmar o nome da companhia, mas bem a parte lá com o comentário, o razão, lá até nem qual é a teto. Observação jemenia terreno nota, serviço de produção plástico, perigo bem mania vida, mas bem companhia lá uniforme, não lá e a material proteção individual, bat trabalhador sira. Gasparinha Souza, Dilma Souza e Ti, jemen.